Os novos secretários do Ministério da Economia apresentaram projeções fiscais e os possíveis efeitos da PEC dos Precatórios, que são dívidas da União já reconhecidas pela Justiça. A proposta de emenda à Constituição deve ser votada nesta semana no Congresso Nacional. A equipe econômica do governo estima que o orçamento de 2022 terá um espaço adicional de quase 92 bilhões de reais caso o Congresso Nacional aprove a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC dos Precatórios. Os recursos adicionais têm origem em duas mudanças propostas na PEC. A criação de um teto para o pagamento de sentenças judiciais reduz pela metade a despesa do governo e a economia gerada é de cerca de 44 bilhões e meio de reais. E em segundo, a correção do limite de gastos do governo. O teto passará a ser calculado com base na inflação de janeiro a dezembro. A regra atual considera a inflação até o mês de junho. Essa mudança libera mais 47 bilhões de reais. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, explicou que as mudanças não vão comprometer o limite de despesas do governo. Ele em momento algum muda a trajetória das variáveis fiscais, quer dizer, aquilo que se persegue já há alguns anos ele está mantido, que é um controle e uma redução do endividamento, é um resultado primário que busca o superávit e um controle das despesas públicas. Se aprovada, a nova regra também poderá impactar os dois últimos meses de 2021, com um espaço aberto de 15 bilhões em gastos específicos. Fica limitada a determinadas situações, como é o caso da vacinação para a Covid-19 e também para ações emergenciais de caráter temporário, vinculadas a políticas que abrangem a área social e a área econômica, ou seja, basicamente vinculadas a situações de atendimento temporário e caráter emergencial.